Música Quarta-feira a gente fala sobre saúde aqui no nosso SBT interior e o assunto de hoje do nosso quadro é o vitíligo. Você vai entender o que é a doença, qual que é o tratamento e como as pessoas diagnosticadas com o vitíligo lidam com esse problema. Reportagem da Michele Bacelar. O Walter era criança quando os primeiros sinais do vitíligo apareceram. Desde então foram muitos tratamentos que não deram resultado. As manchas na pele foram se espalhando. Tomei vários medicamentos, passei várias pomadas, fiz tratamento de arrancar a pele, de trocar a pele e não resolveu, voltou tudo como era. O vitíligo é um problema de falta de pigmentação na pele e segundo esta dermatologista, as causas ainda não foram comprovadas pela medicina. São mais de 150 mil novos casos diagnosticados por ano no Brasil. Geralmente as alterações surgem na infância, mas podem aparecer em qualquer fase da vida, tanto em homens quanto em mulheres. O que a gente nota é uma mancha, uma mancha branca. Geralmente as áreas que são mais acometidas são as áreas periorificiais, ao redor dos olhos, ao redor dos lábios, na ponta dos dedos, cotovelo, joelho. Essas áreas são geralmente as áreas mais acometidas. E é interessante notar que é um acometimento simétrico. Os dois lados geralmente são bem parecidas. O vitíligo não tem cura e o tratamento pode durar a vida toda. O que muitos pacientes enfrentam é o preconceito de quem não conhece o problema. Muita gente não sabe, por exemplo, que o vitíligo não é contagioso. A pessoa que tem o vitíligo, ela se sente muito excluída. Então isso é muito importante para todo mundo saber que o vitíligo não pega. Todo mundo pode encostar, pode ter uma vida normal, que não vai ter problema conviver com ninguém que tem vitíligo. O tratamento pode ir desde pomadas, alguns medicamentos, o laser. Alguns pacientes respondem muito bem e alguns pacientes não respondem tão bem assim. Então a gente tem que avaliar individualmente cada caso. A gente tem que pensar que aquela pele branca, sem pigmentação, não tem defesa nenhuma contra o sol. Porque a melanina atua como uma proteção solar. Aquela região não. Então ela é muito sujeita a queimaduras, a câncer de pele no futuro. Então ela tem que ser muito protegida. Teve gente que aprendeu a conviver numa boa com as manchas. É o caso da Daiane, que foi diagnosticada com vitíligo na infância. Ela já fez diversos tratamentos e atualmente só toma cuidados com a pele. Você vai me ver o tempo todo com um protetor solar. E assim, ele não me impede de ter uma vida normal. Eu vou em qualquer lugar, frequento qualquer ambiente, vou para a praia, tomo sol. A gente vê muito a estética. E você esquece de ver que o ser humano, ele tem muito mais coisas do que a estética. Exatamente, tem que cuidar muito da saúde. Protetor solar sempre para quem precisa. E deixa para lá essas manchinhas que fazem parte aí da vida de muita gente. E aí